Galera hoje eu trago aqui para a gente jogar até zerar Kirby Dream Land Advance tá esse jogo aqui nada mais é que um remake do Kirby Dream Land lançado inicialmente no Game Boy tá esse Kirby Dream Land Advance ele leva o nome Advance mas ele não é do Game Boy Advance tá ele leva esse nome aí ele foi feito aos moldes do Game Boy Advance porém a equipe que fez ele lançou ele num Porsche aí para PC eu encontrei ele para PC é um jogo bem da hora mesmo bem curtinho bem legal também bem divertido e bora lá conferir essa gameplay pessoal aqui entrando nas opções do game vocês vão notar a gente pode alterar resolução do jogo que tá 1200 por 800 mexendo os controles e nas músicas também caso você quiser conferir como é que tá o áudio e tal e vamos lá começar aqui um novo jogo a história do jogo basicamente fala que o reino aí o Adrian Land foi atacada por inimigos aí e por um rei chamado Lolo ele é tipo um pinguimzão gigante cabuloso e eles roubaram toda a comida do reino e também as estrelas Spark tá essas estrelas Spark ajuda a manter a paz no reino então na ausência dela o reino tá uma confusão uma maluquice né e aqui pessoal meus controles estão funcionando aos moldes do Super Nintendo tá eu tô jogando com essa manete aqui bem similar do Super Nintendo e com Y aqui eu consigo sugar os inimigos tá e cuspir eles de volta é dando dois toques para frente ou para trás o Kirby vai correr apertou o B você pula B e B você vai conseguir voar beleza o Kirby tipo se enche de ali e consegue planar desde que voar no caso desde que você não esteja com nenhum inimigo na boca então você vai cair isso acontece demais principalmente quando você precisa voar e acaba engolindo algum inimigo aí você cai em algum abismo e morre esse aqui é o primeiro subchefe do game ele fica lançando bombas na gente pulando para lá e para cá então a gente tem que ficar esperto para desviar desses saltos dele sempre vou ter lançar a bomba você fuga ela e manda de volta nele boa e é toda fase sempre vai ter um subchefe eu acredito que só na última fase que a gente vai enfrentar mais do que dois chefes né mas basicamente todas as fases você vai ter dois chefes para enfrentar um subchefe um chefe final e toda vez que você derrota esse chefe final você recupera uma das estrelas espartes aí e foram roubadas pelo rei Lolo embora vou entrar aqui esse que é um jogo bem curtinho se você não tem muito tempo de jogar videogame né o tempo aí tá curto e tal e você queria conhecer um Kirby e esse aqui é o Kirby ideal para você essa frutinha ali ela recupera nosso life inteiro tá aquela frutinha ali ela frutinha com a letra M e vamos embora que é o primeiro chefe basicamente você fica aqui perto dele e ele vai cuspir essas um ar né ele solta na gente a gente pode ficar bem quietinho aqui do lado dele quando ele começar a lançar essas maçãs da vocês fugam e joga nele ai meu Deus acertou ali mas tudo bem a vamo pro meio da bagunça não vou ficar naquele cantinho não aqui a gente ataca ele até mais vezes toma a gente mata ele até mais rápido morreu boa ele conseguiu me atingir ali mas beleza aqui recuperamos a uma estrela Spark vocês viram elas parecem ser parece que é mais de uma estrela ali mas para mim é uma estrela só apenas que a gente recuperou e agora a gente vai lá para o castelo de Lolo 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 é no total o jogo tem umas 5 fases aí eita o bicho caiu em cima de mim velho ó aqui tem um microfone você pega ele ó nós aperta isso de novo você mata todos os inimigos que tiverem na tela e pegar essa bomba aqui basicamente todo a maioria dos inimigos né do jogo você consegue sugar e jogar eles de volta né um contra o outro mas tem um ou outra aí que não dá para fazer isso tá ó essa fase parece que ela é quase igual um labirinto vamos entrar aqui ó ó esse inimigo que piscando mesmo em formato de espinho e ele você não consegue sugar e nem derrotar tá é legal quando você tá dentro da água você aperta o Y o câmbio ele joga água nos inimigos e bora ó aqui tem um pirulito esse pirulito aqui ele te deixa invencível tá por algum tempo é como se você pegasse uma estrelinha no Mario então aqui dá para ele sair correndo pegar essa carolinha aqui na estrela e beleza aqui vem um subchefe ataca ele o chave aqui é só você pegar essa pedra que ele traz ó a pedra verde né você pega ela e lança de volta de volta na cara dele a três golpes e mata bem rapidão e aqui deixa eu dar uma voada aqui ó que tem uma porta aqui em cima e essa aqui é uma comida apimentada quando você pega ela o curvy ele fica todo de fogo enquanto ele tá vermelho assim piscando você pode sair cuspindo fogo né galera aí claro que isso aqui dura por pouco tempo rapidinho acaba ai que é isso não tô cuspindo fogo e apanhando acabou já o efeito do negócio posso pegar esse potinho aqui é life também porém aquele potinho ele recupera só dois pontos de vida para não precisa entrar em todas as portas tá porque na verdade tem porta aí que não vai te levar a lugar nenhum bom então você sabendo a porta certa que já pode direto para o caminho correto né beleza chegamos aqui no bosa porque essa pedra dela tá vendo que são dois chefes aqui e agora você tem que ficar esperto para não ficar no caminho dele quando você tá trazendo aquela pedra porque a gente atropela vai por trás do bosa aqui tenta sugar a pedra e joga nele bom igual vou fazer aqui ó pulou fugou não deu peraí que a gente vai pegar dessa vez ó fugou pegou toma geralmente eu foco em um chefe não é igual aqui eu tô no azulzinho três pancada que você der você mata ele e depois eu vou lá na rosinha pega que toma e sai da frente né toma cuidado senão você vai ser atropelado e aí pega pega morreu essa boa pessoal e é esses os primeiros chefes aqui são bem fácil tá um chefe que eu acho bem difícil desse nesse jogo é o último boa né normal vou lá fase 3 aqui flot island no total o jogo eu acho que eu não falei para vocês mas tem cinco faz acho que é assim é isso mesmo eu só confundo com os outros curbs e tem curbs bem maiores que é esse né esse aqui é um curbs bem curtinho mas tem curbs aí que é gigante nossa deus olha o tanto de inimigos calma deixa eu pegar aqui o microfone dá um gritão mata um bocado de bicho tomar cuidado que essas sementes aqui elas caem da árvore se você passar por baixo ali e vamos embora e vamos descer por aqui que eu lembro que tem uns life um life aqui ó e os inimigos doidão rodando ali mas eu não sei porque que eles ficam preso naquela pedra e vamos aqui por cima que aqui vocês vão encontrar uma vida secreta tá bem aqui ó e desce na água e a vida escondida né esse jogo tem até bastante vida tá aí depois você acostuma jogar ele você morre tem um jogo bem pouco né ele é um jogo que eu acredito que é até tranquilo verá sem morrer para quem gosta de fazer um verão sem morrer e e tal é um jogo que dá para você pôr na sua lista aí que você não vai ter tanta dificuldade de fazer isso não vamos entrar aqui eita cuidado vamos pegar aqui o canhão esse canhão não adianta tentar atacar ele porque e ele nasce velho do céu pessoal tem inimigo demais vamos entrar aqui que dá para entrar nesse buraquinho que tem mais uma vida secreta tipo uma portinha bem pequenininha mais uma vidinha para gente e bora cuidado com o canhão deixa ela tirar suas balas ali e vamos pegar a estrelinha aqui para a gente subir e aqui vocês vão ver que engraçado a gente cai em cima de uma baleia e essa baleia nos joga lá para o céu cara a gente vai lá para as nuvens né literalmente agora ó essa folha verde que eu peguei ela vai me permitir voar infinitamente tá porque a gente vai enfrentar esse chefe aqui que ele lembra um balão né toma cuidado com ele porque ele é muito frenético tem hora que ele vai tentar nos atacar vindo para cima igual ele está fazendo agora e aqui a gente está jogando só ar nele né a gente está matando ele com ar praticamente aqui meu deus tá morrendo tá morrendo falta pouco falta pouco ó ó boa maravilha pegar aqui mais um extreminho spark temos aqui a dancinha clássica do câmera aí deu até um dash ali tipo mega ms aí viram vamos lá estágio 4 bob globes o chefe dessa fase também eu achei bem difícil tá como vocês podem ver a fase é cheia de nuvens e o chefe daqui ele que é pessoal viu eu tinha sugado um bicho não consegui voar essas partes assim que você pode cair em abismo se você tiver com algum bichinho na boca velho você cai no abismo aí rapaz esse bicho aqui ó ai meu deus esse bicho que se você tentar sugar ele ele fica nervoso também esse bicho aqui ó tem que cuspir um azim na cara dele e de preferência ficar longe dele porque ele explode quando você derrota ele também olha só cuidado com esse cranhão geralmente ele dá três tiros e sai fora é para quem já jogou bastante câmbio vocês devem estar achando estranho porque que eu não estou absorvendo a técnica dos inimigos né esse câmbio aqui não rola isso tá pessoal é do nintendinho tem outros aí do gameboy advent também que rola essa questão de você absorver a técnica do inimigo mas esse aqui não tem isso ai vou morrer nossa meu deus aqui é bichinho se você tentar sugar é igual eu falei já ele fica nervoso e aqui é o seguinte né se você fecha a tela e abre ela novamente os inimigos eles voltam então tem que tomar cuidado com isso aí também calma que meu life tá ruim ai 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 pessoal eu tô só com um life por isso que eu tô apreensivo de jeito toma cuidado aqui que o bicho se ele encostar em mim já era beleza olha só eu lembro que tem alguma coisa para cá tem uma porta que dá para gente entrar pegar aqui um life né tá aqui beleza essa frutinha que vai recuperar nosso life inteiro e tem uma vidona para gente pegar pegar só que é cheio de inimigo também né no ó o boas pessoal boa subchefe aqui ó ó esse chefe aqui ó quando ele lançar algum inimigo a gente tem que tentar fugar esse inimigo e lançar nele só que ele é um chefe que eu considero bem rápido sabe a droga errei ele é um chefe rápido então oxi ah não tomou boa calma ó fica aqui no canto que esperto o maravilha que eu vou matar ainda eu achei que eu ia eu ia perder uma vida ali agora e esse é só o subchefe da fase né o chefe mesmo vocês vão ver ó vamos ir voando por aqui ó pegando aquela folhinha a gente acaba cortando um caminho deixa eu ver se dá para ir por cima não lembro se... ah não rola não rola eu fiquei curioso ali para porque eu achei por um momento que daria para a gente cortar um caminho ali por cima e a gente tem que chegar na verdade é nessa porta que está do lado de cá ó beleza aqui uma comida apimentada vamos cuspir aqui ó toma cuidado com essa parte aqui ó porque tem esses abismos é fácil a gente cair no buraco ali boa ai 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 cuidado com esse bicho boa basicamente eu estou cuspindo o ar para matar eles aqui a melhor forma de derrotar eles nessa parte vamos entrar aqui maravilha ó vem aquele chefe feio de novo só que agora ele vem num formato diferente tá vendo ó ele é uma literalmente uma nuvem cuidado os movimentos deles são bem parecidos com o que ele já fazia na primeira parte só que agora ele tem um choque só que agora ele tem um choque ele fica mandando na gente também ó velho não acertei toma pegou fica abaixado aqui no cantinho ó não fica perder de jeito nenhum sai fora abaixa não fica perto porque ele pode lançar um inimigo na sua cabeça ou então um choque e dessa vez ele está bem resistente tá vendo a primeira vez que a gente derrotou ele a gente dava um golpe nele arrancava muito mais life do que agora mas agora ele já tá bem resistente pode pra lá toma eu sempre vou pro lado oposto dele nunca fico perto beleza sai correu nossa tirei pro lado errado não deu pra virar não olha o bichinho tomou yes boa pessoal maravilha razoavelmente bem até agora né nem 20 minutos de gameplay a gente já tá quase no final do jogo vamos lá pra fase 5 MT DDDDD vamos lá essa fase 5 vocês vão ver ó tem um quadro aqui do rei né é o rei DD eu falei lolô mas na verdade o nome do rei é DD lembrei por conta do nome da fase ó cada porta dessas daqui ó você vai enfrentar um boss todos os chefes que você enfrentou durante o game você vai ter que enfrentar de novo aqui tá depois que enfrentar todo mundo aí sim você vai conseguir acessar o boss final então vamos lá primeiro vamos pegar aqui aquele boas árvores né que a gente matou o primeiro chefe do jogo na verdade pegar aquela maçãzinha toma toma ficando aqui no cantinho é bem mais tranquilo matar ele e pra mim me parece não sei se é uma impressão minha mas me parece que o chefe os chefes aqui que vem nessa parte eles são um pouquinho mais resistentes do que a primeira vez que a gente enfrenta eles toma aqui por cima e aí rapaz essa estátua aqui essa máscara na verdade quase toda vez ela me acerta vamos aqui por cima entra aqui e desce acerta esse chefe aqui você tendo calma rapidinho você derrota ele também ele é bem tranquilo até ai mas do jeito que ele vê aqui quase me pega hein boa descer aqui ó toma 3 pancadas em cada você derrota até que é uma missão bem fácil toma boa yes maravilha vamos aqui no de cima do coco velho do céu esqueci do coco vamos descer por aqui vamos acordar com os espinhos basicamente você além de enfrentar o boss você passa também num pedaço da fase dele né esse aqui é aquele chefe balão cabuloso a primeira vez que eu enfrentei ele eu achei ele bem chatinho tá ele é bem rápido sabe e o cub ele desvia bem lentamente tá vendo mas aqui é depois você pega o jeito fica bem tranquilo até é boa pessoal maravilha resolveu o último chefe como é que ele é chato hein eu espero conseguir derrotar ele fácil mas fodeu tomar cuidado que senão a gente vai ficar perdendo life a toa né boa vamos lá enfrentar aquela nuvem de novo ali ó fica aqui no cantinho abaixa tentar atacar ela aqui na calma sem press ai meu deus ficar nesse canto aqui não é bom meu deus ó uma coisa que eu não falei também é que quando você tá com alguma coisa na boca do Kirby e se você recebe um dano se você tiver com alguma coisa na boca aquilo desaparece cara oi Kirby meu deus viu lá também o dano ó tinha engolido bichinho ali eu tava com aquele bichinho na boca mas eu subiu vem bichinho vem cá rapaz pessoal tô só com life e a nuvem ficou louca lá eu que não vou pra cima dela se ela der um razante em mim aqui me acertar já era cadê ai canto toma vamos pro canto toma yes boa pessoal maravilha beleza derrotamos todos os chefes lá abriu a porta aqui do do rei dede dede eu vou morrer né que eu tô com um life só ó aqui a gente tem que esperar e dar uma marretada no chão ou pular alguma coisa do tipo porque vai aparecer tipo uma estrela e essa estrela que aparece a gente suga e manda de volta nele é só assim pra dar dano nele não tem outro jeito ai vai ficar bacana toma nosso deus pessoal nosso deus eu até queria me esmagar pessoal nossa 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 será que vai rolar ah faltou um gol pra matar ele quase eu consegui velho e ele é ladrão pessoal ali é eu realmente eu realmente fiz muito sangue frio pra conseguir atingir ele tantas vezes sem tomar dano ah ele é muito roubado e o legal dessa parte aqui que é cheio de personagens da Nintendo né oxe viu ele é muito ladrão achei o personagem da Nintendo lá no fundo ah pessoal agora deu ruim tá vendo se você ficar muito perto da estrela que aparece também você acaba tomando dano você tem que estar uma certa distância da estrelinha que aparece pra você não tomar o dano dela ih rapaz agora foi ruim já era tô falando chefe é difícil olha ele tenta cair em cima da gente ah morreu nossa se eu tivesse uma atalha de primeiro ia ser uma maravilha olha tem hora que ele suga a gente tem hora que ele tenta dar uma retada ele faz muitas coisas tá vendo ó tem hora que ele cai em cima da gente pega a estrela toma na cara ó na cara vai não se bate aí ó ai me tampou no canto nossa nossa Deus roubado em ah ladrão ó pessoal ele tá chatinho viu ai sai daí sai toma ó ih ah quase ai correu yes boa pessoal zeramos da hora demais né pessoal espero que vocês tenham curtido a gameplay esse jogo é muito bom muito top mesmo fiquem aí com o final do game pessoal aquele abraço valeu e falou fui tamo junto até a próxima aqui eu até a próxima aqui da Tchau, tchau. Tchau, tchau.